Dia 15 de outubro, olha que lindo que tá o dia, testão também, e a gente tá aqui hoje pro momento especial, e acompanha esse dia com a gente. Meu nome é Bruno Borch, e esse é o canal Casal Vick. Oi galera, filhotinho de capivara aqui, pareceu a Real do Cabo aqui no parque público. Hoje é dia 14, mas parece que tá desde ontem, né? Desde ontem, aí tá ali. A GoPro vai conseguir filmar não, vai ter que pegar o celular. Filhotinho, gente, pequenininho aí, desde ontem, tá fazendo aqui. A galera da ambiental tá aqui pra pegar ela, pra levar pra um lugar adequado, até porque aqui tem muito movimento, tem muito cachorro também que ataca elas. A pista é aqui perto, e pra elas ele põe mais um lado, vai passar pela pista, então é necessário recolher o animal aí, os profissionais, pra poder tá levando pro lugar certo. E é legal, porque realmente quase não se avista a capivara aqui. Já falou que tem lugar escondidinho, que a gente não vai dizer onde fica, pra galera não repertuar. E ela tá aqui, bem no meio aqui nas águas aqui, ó. E é bem filhotinha, bem filhotinha mesmo. Ela tá com dificuldade até pra se mover e respirar ali, porque realmente é muito limo, não é um lugar pra ela. E o legal é que ele contou pra gente aqui que tem lugar que tem jacaré aqui também, a gente não sabia, vamos tentar fazer as imagens um dia pra vocês aí. Busa a gente achou. Eu sei que esses animais são normais em muitos lugares do Brasil aí, mas aqui tá bem escasso. Agora, vai subir perto dele, vai conseguir. Gente, é lógico que a captura desse animal também não é tão simples, né? Estressa pra mim animal e tudo, mas é necessário pra poder ir pra um lugar adequado, né? Aqui não é. Bom, galera, eles estão recolhendo. Vou em casa porque eu tô acabando de fazer a postagem pra vocês pra não ficar tarde. Eu tenho que entregar a foto da galera aí, então vai ser corrido. Se eles pegarem nesse meio tempo aí. Mas eu vou em casa fazer o que tem que fazer. E depois, mais tarde, eu venho com a lanterna aí ver isso aí, porque eles já estão recolhendo o material. Eles mesmo estão deixando pra amanhã. Nós estamos aqui na prainha. A gente vai lá ver se a capivara ainda tá no parque público ainda. Virou aqui a esquina. 50 metros. Já é a prainha. E aqui, mais 800 metros, é o centro de Arraio do Cabo. Pra vocês que não conhecem o parque público aí, botar uma imagem aérea pra vocês durante o dia. Você vê que é bem no centro de Arraio do Cabo, é bem na prainha. E realmente, o caminho que essa filhote de capivara fez pra chegar até aqui, ou então os pais tão por perto, né? De repente, né, mano? Tô por perto aí. Vamo lá ver. Tem um cachorro rodando ali. Pô, cachorro é foda. Que cachorro ataca as capivaras, né? Não vai ter nem como sair dali. É, tá lá, embaixo da ponte. Pra ser embaixo da ponte ali, vamo ver. Olha as patinhas aqui, ó. As patinhas ali, ó. Mas ela tá ali, ó. Ó, coitada. Cheio de lodo na cabeça. Cheio de lodo na cabeça, coitado. É, pô. É, ela. Coitadinha, gente. Olha, muito lodo na cabeça. Mas ela não consegue sair daí, não? Não sei, amor. Não tem altura, né? Tem que ter altura pra sair. Ô, coitadinha pequenininha. Aí, ela aí, ó. Aí, galera. Agora diminui um pouco a luz pra vocês verem. É ela aí, ó. Ó, tá se mexendo. Agora ela pode nadar pra que ela de lá também, né, amor? É, eu só não tô entendendo. Por que ela não sai daí? Vai afundar, ó. Vai afundar. Ah, esses bichos é tipo roedor, né? Tipo rato. Eles sobrevivem muito bem, tudo quanto é lugar. Gente, é incrível. A capivara mesmo no centro de arraio do Cabo mesmo. Que doideira. Que loucura. Como que apareceu aqui, que doideira. Que loucura. Rodou muito, hein, filha, pra tá aí, hein? Bate a luz no olho lá. Se resguarda. Vamos deixar ela quietinha aí. E amanhã a gente vê se ela tá aí ainda. Ah, lá embaixo da ponte é fechada, ó. Por isso que ela não passou. Como que dá pra passar? E aqui, ó, tá vendo? Tem uma água meio verde, mas... Mas não tem esse limo aí, ó. Fica com ele. É, galerinha, capivara aí. Vamos acompanhar como é que vai ser esse resgate dela. Porque aqui ela não vai sobreviver, não. Além de não ter comida. Água poluída e... Longe aí, com muito movimento. Longe do lugar mais seguro pra ela. Bom, galerinha, não tô vendo a capivara aqui. Não tá no meu lugar que ontem. A gente tá agora fazendo um serviço. Não vou parar procurando muito, não. Mas ela deve tá aqui pelo parque público. Na volta do serviço eu vou dar uma olhadinha aqui. Ela tava aqui ontem, ó. Parece que tá mais aqui, não. Vou tá nessa parte grande aí. Pode tá em algum lugar pegando sol também, escondidinha. Depois eu vou procurar ela direito. Hoje o dia maravilhoso é a Raul do Cabo. Dia 15 de outubro. Essa família é maravilhosa. Tainá e Otávio comemorando cinco anos juntos, gente. Lindo demais. Cerimônia perfeita. Felicidade. Muitos anos juntos. Esse é só o começo, hein. Quero vocês aqui várias comemorações. Show de bola. Vamos comemorar muito é a Raul do Cabo. Tá com a família? Jéssica. Jéssica. E o Alex, galera. Eu já perguntei o nome deles de todo mundo, mas vocês me conhecem, sabem da minha memória, como é que é ruim, né? Tem demência? Parabéns novamente. Caraca. Eu já perguntei o nome deles de todo mundo. Eu já perguntei o nome deles de todo mundo. Pai, pra nós é uma alegria muito grande estar aqui contemplando a Tua natureza, a Tua beleza, Deus, através do mundo. Que o Senhor possa abençoar o Inocentável, o Inocentável, o Inocentável. Que eles continuem, Pai, no Teu caminho, a Perfeição, cada que o mais é que o presente é boa, perfeita e agradável, Pai. Que o Senhor possa contar sobre as suas vidas, nos momentos de dificuldade, Pai, que o Senhor possa sustentá-los. Tem que ter paciência pra ser fotógrafo também, tá esperando a água vir até um tempão. Vai ter que botar mais na beira. Agora vem, ó, onda. É, galera, eu esqueço só o nome de vocês, não. Eu esqueço a chave na moto também, ó. Ainda bem que a gente tá em Raul do Cabo. Que loucura. É, galera, sabadão, prainha lotadaça. A água com certeza tá quente, tem muita gente na água. Claro, a gente tá vendo que tá claro, tá transparente. Hoje vão ter dois mergulhos seguidos, vão estar a galera maneira aí pra vocês acompanharem, seguidores do canal também. E vamos lá ver se encontra o Zezinho, Tartaruga, a gente sabe o que vai encontrar. Vamos ver se encontra o Zezinho também. Quem tá comigo vai fazer o mergulho. Meu brother é Brunão. O canal de Sena, Bruno, tá aí. É o Bruno Sena. O canal tá enrolado. O Bruno tá me ajudando. Nessinha tá organizando aí o embarque da galera que ainda tá acontecendo. Junto com o Lia. Lia tá lá no PIR, Vanessa no computador. Ela tá atendendo todo mundo bem, galera. E a gente na missão do mergulho. Depois do mergulho, a gente vai ver se a Capivara ainda tá lá no Parque Público ainda. Então acompanha esse dia com a gente aí que tá maravilhoso. Bem-vindo mais uma vez, Bruno. Valeu. Vamos lá, vamos que vamos, galera. Nossa, que água, hein. É, galera. Tá de cinema novamente, hein. Tá de cinema. E se prepara que a alta temporada é esse movimento direto, galera. Top demais. Aí, ó. A galera que vai mergulhar agora aí os mergulhadores de hoje. Pode filmar? Opa, qual é o nome de vocês? Fabio e Tiago. E Tiago. Beleza, Tiago. Vocês são de onde? Somos de do Rio. São do Rio, são conterrâneos. Conhece o Brumão já também, né? Já, pô. O Nau agora tá na hora aí. Acompanha aí, porque agora o moleque vai arrebentar nas filmagens aí. Pô, são de bota. Várias... Maneiro, maneiro. Várias dicas bem legais. Bem-vindos aí. Eu espero que o mergulho seja top. A água tá sensacional, né? Ah, o dia tá bom, né? Sensacional é perfeito, perfeito. Tanto a água quanto o dia tá perfeito. Pô, cheio de bota. Maneiro. Aí, galera. Mais seguidores aí. Qual é o nome de vocês? Daniel e Tatiana. Daniel e Tatiana. Bem-vindos, casal. Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo tá invadindo tudo aí também. Maneiro, gente. Que legal. Prazer em conhecer vocês. Se precisar, chama a gente lá no canal. Se tiver perdido, se tiver alguma dúvida, chama a gente. A gente vai lá, graça aí, fazendo aquele mergulho. Você vai aparecer lá? Valeu. Tá com a máscara. Vai lá que eu vou tentar achar o Josézinho lá hoje. Eu perco de tempo. Vou mostrar o Josézinho pra eles também. Não. Valeu, gente. Maneiro demais, galera. Vamos lá, vamos lá. Seguidores aí puxando a rede e pegando o peixinho também. Irado demais. Oi, vocês estão quase em Moranda já, hein? Vou embora amanhã. Ah, que pena. Quanto dia. Curtam bastante esse finalzinho aí. A gente vai acabar o ano, mas volta. Volta sim, volta sim. Meu Deus, abraço. Que maneiro, que maneiro. Olha só peixão aí. Olha só peixão aí, ó. Melhor que o Cabo Salcel, né? É, isso aqui é demais, galera. Aqui é o paraíso. Valeu. Demais. Isso aqui é sensacional. Maneiro. É, que aqui é paraíso mesmo, cara. Bom, galera. Estou na graçainha pra fazer aquele mergulho. Galera, aí acabou de puxar a rede, como vocês viram. Muito peixe. Vamos acabar com esperar eles acabarem. E a gente vai partir pro mergulho, galera. Vamos fazer as instruções aqui primeiro. Aí, galera. Casal de seguidores de Ribeirão Preto. Bem-vindos. Qual é o nome de vocês? Rayane. Fabrício. Rayane e Fabrício. Bem-vindos. Já mergulharam? Já mergulharam? Vamos mergulhar agora. Maneiro. Acompanha a gente lá sem deixar o Josézinho lá e a gente mostra pra vocês lá. Ah, beleza. A gente vai só ensinar a galera a ir pra lá. Vamos mergulhar. Espero que vocês façam outras imagens de Porto Báscoa e Carrabalho. Obrigado. Valeu, gente. Isso aí, galerinha. Iniciando o mergulho deles. Se adaptaram rapidinho. Já tem a noção de nado. Não estão com medo. E tem muita gente mergulhando. Tem um casal aqui dos seguidores. Tem gente lá de lá. Graças a nós a gente bem visitado. E vamos ver se a gente consegue fazer aquelas imagens pra tartaruga. quanto mais gente pior que elas se espantam. Mas dá pra fazer. E o Josézinho vai estar lá. Vamos lá. Partiu o mergulho. E o Josézinho E o Josézinho E o Josézinho Bom, depois dessas lindas imagens com tartaruga no começo do mergulho tem 10 minutos de mergulho vamos lá atrás do Josézinho. Tiraram o rosto? Vamos lá, vamos lá. É, galera. O Josézinho hoje não está feio de trabalhar, não. Vamos dar uma olhada com eles. Vou dar mais uma procurada aí. Vamos ver se a gente acha a Mariazinha também. Mas vamos lá. Vamos continuar o mergulho. Show de bola. Conheceram então a Mariazinha. A Tizazinha não veio pro trabalho, mas a Mariazinha veio. Irado. Top demais. Galera, aí, ó. Aniversário antes ainda. Fui falar agora e ganhou um presentão. Manerinho. Parabéns, olha. Felicidade. Vários dos anos. Pode vir. Eu não queria ter mais a bênção. Irado demais. Valeu, gente. Bom, galera, mais uma família pro mergulho agora. Família de seguidores também. Obrigada. E eu fico. Salvo, Salvo. Padre. Padre. Ele me falou do nome agora há pouco, mas ele sabe como é que é a memória. A memória mesmo. É foto de remédio. Sim, lógico. Ficou com a gente aí. Foi jovem. O menor filme da Parísa. Santa Catarina. Irado. Então, gente, aqui, o mergulho. Esse vídeo está errado. Vai ser maravilhoso. Vai ser top. Vamos partir agora para o mergulho que o Jardim não veio trabalhar. Vamos atrás dela de novo, hein? Aí, ó. Alemão, faz parte da família. Qual é o seu nome? Alemão ou não? Não, Jasmira ou Dunga, tá? Aí, ó. Jasmira ou Dunga. O Dunga, quem não faz Dunga. Valeu, amigo. Prazer. Família, vamos para o mergulho preparar a sua aventura? Bora, galera. Você sabe nadar? Opa, Roberto. Então, vamos lá. Partiu. Que momento já. Logo no início, hein, gente? Altas tartarugas. Que maneiro. Ha, ha. Aí, galera. A Mariazinha está aqui ainda. Eles vão conhecer a Mariazinha aí, ó. A Mariazinha está aqui. A Mariazinha está aqui. A Mariazinha está aqui. muito tempo na horizontal e na vertical. Agora muda tudo. Gostaram do mergulho? Muito, muito. Vale a pena cada minuto. Maneiro demais, gente. Olha isso. Pegadão. Pegadão cinco tartarugas lá. É lugar dos profissionais agora. Ha, ha, ha. Pra quem estava com medo, viu? Que estava receosa. A hora que eu quiser sair, eu posso sair? Ha, ha, ha. Não, não. Agora vai ficar o dia inteiro. Muito maneiro, gente. Muito maneiro. Top demais. E agora pro mergulho, esse casal, é o Thiago e o Cristiano. É, mas eu pergunto. O Thiago e o Cristiano, já não confundi. Atenção de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Minas está aí. Bote aqui pra mim. Bote ali. Então, a galera aí de Santa Catarina, acabou no mergulho. Tchau. Tchau, galera. E o pessoal agora de Minas iniciando o mergulho. Muito maneiro ter os inscritos no canal. É, os meninos essa semana, a semana que fez, os meninos invadiram. Agora eu fiquei sabendo que é só a criançada que fez fogo no colégio. Tem. Semana das crianças. Aí os pais ficam matando o trabalho, né? Bem-vindos. E vamos lá pro mergulho. Espero que vocês gostem do igual, todo mundo está curtindo bastante, gente. Obrigada. Vamos que vamos. E vamos lá. Isso aqui é demais, gente. Aí, galera. Pro mergulho desse casal maravilhoso, a Mariazinha mudou de lugar, mas apareceu. Tá aqui, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ou se já tiraram, ou se ela foi embora aí de madrugada, durante o dia, tá bom, galera? Terminando esse vídeo, quero mandar um abraço pro Gleison Silva Martins, novo membro do canal, também novo membro do canal Negritude Souza. Quero agradecer também aí a Sônia e o Jorge pelo presentão aí, pela blusa do Flamengo, que também são membros do canal, estão aqui a Raul do Cabo. E quero agradecer também a membro do canal, Evanir e o João, seu filho João, que foram pro Pantaná ontem, voltaram pra casa, passaram a semana aí, e deixaram também um monte de presentes pra gente, tô até mais cheiroso aí. Obrigado, Evanir, pelos presentes, obrigado aí a todos os novos membros. É isso aí, tamo junto, se a gente tiver mais informações aí do filhotinho de capivara, a gente passa pra vocês e amanhã sai mais vídeo, galera, tamo junto. Pessoal, hoje um dia maravilhoso. Essa parte aí que eu falei com a tabatação no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.